Nos próximos capítulos da novela Marisol, capítulo 97, 23 de maio, Raul recebe a informação de que corpos foram resgatados. Uma lista de nomes é divulgado. O nome de Rodrigo não está entre os dois sobreviventes. Marisol fica inconsolável com a situação. Os moradores do cortiço consolam Marisol. Ioli vai a uma vidente para saber se Gil está mesmo vivo. Marisol se sente culpada pela morte de Rodrigo. Vanessa expulsa Gil e Sandra da mansão. Marisol promete se casar em duas semanas com Raul. Mariana tenta convencer Raul de que ele está sendo usado por Marisol e não acredita no que ela está fazendo com ele. Gil e Mário discutem. Mimi aceita casar-se com Larri. Sandra sente atração por Raul. Então gente, esse foi mais um resumo da novela Marisol. Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos.